Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos Ninguém pode viver sem amor, o amor, o amor Principia nos olhos, depende só do olhar, depende só do olhar Ninguém quer conjugar sem errar o verbo amar Depois, depois de conjugar o verbo amar Eu conjuguei o verbo recordar Depois, depois de conjugar o verbo amar Eu conjuguei o verbo recordar Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos Ninguém pode viver sem amor, o amor, o amor Principia nos olhos, depende só do olhar, depende só do olhar Ninguém quer conjugar sem errar o verbo amar Eu quero o sol ao despertar Brincando com a brisa Por entre as plantas da varanda Em nossa casa Eu quero amar É lógico Que o mundo não me odeia Hoje eu sou mais romântico Que a lua cheia Você mostrou pra mim Onde encontrar assim Mais de um milhão de motivos Pra sonhar em mim É tão gostoso ter Os pés no chão E ver Que o melhor da vida Vai começar Eu quero amar É lógico Que o mundo não me odeia Hoje eu sou mais romântico Hoje eu sou mais romântico Que a lua cheia Que o mundo não me odeia Você mostrou pra mim Onde encontrar assim Mais de um milhão de motivos Pra sonhar em mim É tão gostoso ter Os pés no chão E ver Que o melhor da vida Vai começar Eu quero amar Eu quero amar Tchau, tchau.